później O Senhor tá escrevendo oque aí? É um poema sobre o Rio Além de sacerdote missionário é poeta, é Muito fácil Qualquer um vira poeta diante dessa beleza. É verdade. É uma beleza mesmo. O rio pra gente é o pai. O pai Araguaia. Da vida, da tudo. Eu vim lá do nordeste do país. Lá só tem seca e fome. Por isso o dia que eu vi esse rio pela primeira vez. Eu queria era beber essa água todinha. Ia ter uma bela dor de barriga. Isso, com certeza. Virou barqueiro por isso? Acho que eu escolhi, foi. Todos podem escolher. Pode ser que na sua terra seja assim. Mas aqui a gente só faz o que a gente deixa a gente fazer. Pergunte pros índios. As terra antes era tudo escarajá, dos tapirapé, dos chavantes. Agora estamos só nós, os fazendeiros. Posso dizer uma coisa? Isso aí é grande. Mas lhe garanto que não tem espaço pra todo mundo, não. Se todos quiserem, podemos fazer São Félix e virar um paraíso. Basta ter fé. Deus está conosco. Deus é grande. Só que a mata é maior ainda. Só que a mata é maior ainda. Está fazendo o que aqui? Vim ver se você corre mesmo tanto como disse. E cadê teu coronel? Conspirando com os fazendeiros. Vai me dar uma cerveja dessa ou é tudo pra você? O que você tá com ele? Eu devia fazer o que? Vira puta? Pós de miséria, não. Não posso lhe dar nenhum luxo. Eu sei. O que o senhor quer que eu faça? Quer que eu diga o que fazer? Temos um morto, mas não sabemos quem disparou. Eu sei quem foi. O senhor acha que sabe. O senhor não tem certeza porque não viu quem atirou. Não entendo o senhor, seu padre. Mas aqui é assim. Essas coisas acontecem todos os dias. Matam um homem na minha frente e tem que achar que isso é normal. É o que está me dizendo? Vai ver que esse senhor passou do limite. De que limite ele está falando? Por que o senhor não vai na fazenda de Armandão e pergunte o que aconteceu? Vai a merda, Josué. Vai a merda. Você sabe o que a gente deve fazer e o que não deve. Josué, qual o problema? Me explica. Melhor enterrar. Daniel! Por que está fazendo isso? O costume aqui é que o poceiro descansa olhando pro rio. Tu sabe o que é um poceiro? Uma pessoa que trabalha num pedaço de terra que não é de ninguém e que depois de um ano reclama a propriedade. É o que está na lei da posse, não é? É. O que a lei não diz é que os poceiros têm que morrer. Está vendo essas cruzes todas aí? Tudo poceiro? Tudo morto, sem nome. Poceiro assassinado. Meu Deus. Subir no rio é a mata. A mata não quer que ninguém mexa com ela, não. Nosso poceiro mexe. Trabalha o dia e noite na terra pra arrancar um pedaço dela. Arranca as árvores. Depois planta o que de comer. Arroz, milho, mandioca. Eles têm ferramenta, não. Só as mãos e o desespero. E assim vão vivendo. Um ano, dois, até três. Até chegar um fazendeiro e expulsar eles. Aí é duas opções. É partir ou morrer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.